Hannah Rock, supondo, obviamente, que eu esteja pronunciando de forma correta o nome dela, é uma artista plástica, fotógrafa, produtora de colagens, muito significativa, muito importante, e que foi um expoente do Dadaílson. A Hannah Rock viveu entre os anos de 1889 e 1978, e, portanto, teve uma vida bastante longeva, ao passo que o movimento ao qual ela se definiu originalmente, que é o Dadaísmo, esteve presente como manifestação autônoma no mundo da arte entre 1916 e 1922, ano no qual os principais expoentes desse movimento entendendo que ele não fazia sentido, ele era inútil, visto que a realidade que se enfrentava à época não podia ser superada, de alguma forma, pelo tipo de predicação que fazia o Dadaísmo. Ele era inútil, basicamente, porque modificava em absoluto a realidade. Muito importante dizer, para se compreender o Dadaísmo, que ele ocorre muito próximo da Primeira Grande Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, e que foi uma guerra extremamente violenta, no sentido de que ela movimentava de forma muito imediata os corpos dos soldados, ou seja, havia o menor uso de tecnologia, e parte da luta importante se dava corpo a corpo, praticamente, uma guerra em que se ficava parada à espera de finalização de confrontos, que acabaram por não acontecer, que impuseram enorme sofrimento àqueles que participaram da guerra. Acho que vale lembrar que na França até tinha um nome muito específico para as pessoas que voltavam da guerra, que eram os Cabeças Quebradas, os PEP-Casset, que, enfim, tiveram uma experiência muitíssimo amarga durante a Primeira Guerra Mundial. Isso faz lembrar que, no final das contas, o Dadaísmo é um movimento absolutamente crítico, porque ele se vê face a uma perda de sentido, de modo próprio, vamos dizer assim, no existente. A rigor à guerra praticamente fazia igualar-se, fazia com que se igualassem. Cultura e barbárie, de certa forma, porque eram as principais nações do mundo que estavam em conflito, e esse conflito era, de alguma forma, absolutamente irracional, inclusive no sentido da sua destrutividade. Hannah Hawking, em particular, antes de entrar nesse mérito, há dois grandes operadores poéticos no Dadaísmo, o primeiro deles é a Colágio, e o segundo é o Brad May. No caso do Brad May, tem o Marcelo Chan, que é famoso por o uso desse tipo de técnica, e na Colágio, a Hannah Hawking é, de fato, um grande, mas um grande expoente. Ela tem uma maestria em lidar com isso e com montagem fotográfica. De tal forma que ela produz imagens, realmente, diria assim, muito interessantes, que alguns atribuíam a condição surrealista, mas, no final das contas, ela trabalha com uma coisa que é muito interessante, que é uma espécie de uma composição, de uma articulação, de um agenciamento de várias peças para instruir os mundos. De tal forma que nada tem uma natureza tão orgânica e tão fechada, tudo, de alguma forma, está costurado, costurado, às vezes, dentro de uma conexão interessante, às vezes, com uma aberração, e isso fica muito evidente nas imagens que ela produz. Vocês vão ver no Raíl Slide Show, que eu vou rodar mais adiante. E complemento com relação à Hannah Hawking. Acho muito legal o modo como ela aborda o corpo, nesse sentido de que é um corpo não orgânico, é um corpo não organizado, é um corpo que se cria, é um corpo que se faz por meio de costuras, enfim, de agenciamento, como eu disse para vocês. Então, é uma coisa muito legal. E dentro desse trabalho, dentro dessa concepção, dentro dessas operações poéticas que ela faz, o corpo feminino tem um lugar muito importante. De certa forma, não é que ela antecipe o feminismo, mas o feminismo teve um período que ele era existente, mas estava, de certa forma, latente. E ela, muito precocemente, apresenta a questão da condição corporal das mulheres no mundo, que ainda hoje é um tema absolutamente fundamental. E aqui já no sentido de concluir, lembro vocês que, por exemplo, nesse momento, há um retrocesso de tamanha e grande magnitude naquilo que foram direitos adquiridos pelas mulheres. Um exemplo, um desses exemplos, está no âmbito da saúde sexual reprodutiva feminina e se refere mais propriamente ao aborto. Mas não é o único tema que está implicado com essa história. De toda forma, foi uma visionária, tem uma obra muitíssimo interessante, e, portanto, eu espero que vocês gostem do slideshow que começa a rodar a partir de agora. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. e, portanto, eu espero que vocês gostem do slide. Amém. 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 Amém.